Pensa bem o que significa, essa mulher fazia 12 anos que não tinha a possibilidade de chegar perto de ninguém Quando a mulher estava no seu período menstrual, está em Levítico 19, ela era considerada impura E impura não podia chegar perto de ninguém Fazia 12 anos que essa mulher não recebia um abraço Se ela era casada ou não era casada, tanto faz, porque fazia 12 anos que homem nenhum poderia chegar perto dela Se ela era mãe, tanto faz, fazia 12 anos que ela não podia abraçar o seu filho A sua filha não podia chegar perto dela Fazia 12 anos que ela não podia comer numa mesa que tivesse alguma outra pessoa Porque nenhuma pessoa podia comer com uma pessoa impura Fazia 12 anos que ela não tinha nenhum contato íntimo com ninguém É como se fosse uma lepra Essa mulher tinha que sair Se saísse na rua, tinha que ir avisando Eu sou hemorroíça Igual os leprosos tinha que avisar que era leproso Aí nós entendemos inclusive, porque fazia 12 anos que ela vinha fazendo tratamento de saúde Mas não podia ser curada e não foi curada Porque fazia 12 anos que o médico não podia tocar nela Ele não podia examiná-la A doença dela, revestida de um contexto religioso A impedia de ser examinada pelo médico Então vocês imaginem a dimensão afetiva A hemorragia afetiva dessa mulher Então vocês acham que a gente não tinha que ir para o médico